A questão é que existe uma grande relação entre o modo dórico, o modo lídio e o modo mixolídio, certo? Bom, esses quatro modos, dórico, frígio, lídio e mixolídio, são os quatro modos provavelmente mais utilizados no período do Renascimento, certo? No período do Renascimento são os modos mais utilizados, certo? Aliados do Renascimento para frente, começa então a ser utilizado com mais presença, com mais frequência, certo? Outros modos que são o modo jônico, que é o modo do primeiro grau, na verdade é igual a escala maior, né? Escala maior, tá certo? Aqui é a escala de dó maior, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, tá? Onde eu tenho o semitom aqui e o semitom aqui, tá? E aí, obviamente, a gente percebe que há sim uma simetria, né? Há uma simetria, os tetracordes são iguais, certo? E são, e na verdade é o mesmo tetracord do modo lídio, né? Lembra lá do modo lídio? Então vamos voltar para o modo lídio, tá aí, ó, o modo lídio, um tom, um tom, meio tom, certo? Um tom, um tom, meio tom. E no modo jônico você tem, então, essa característica também simétrica, né? Ó, semitom aqui, certo? Semitom ali, mesmo modo, aliás, não necessariamente simétrica, mas com os dois tetracordes iguais, né? Os dois tetracordes iguais, que é aquela mesma relação que tem o modo frígio, né? O modo frígio tem os dois tetracordes iguais também, certo? Muito bem. Então o modo jônico escala maior, tá? E é por isso também, por conta dessa característica dos modos, dos tetracordes iguais, que também o modo jônico vai começar a ser um modo bastante interessante, bastante utilizado no período do renascimento, tá? Então você tem também o modo é óleo, né? Que é um modo também bastante interessante, onde o semitom vai estar aqui, né? Certo? No meio do meu primeiro tetracorde e no início do segundo tetracorde, né? E a gente poderia dizer que o modo é óleo também é um modo híbrido, né? Que tem, então, o modo, o tetracorde do modo frígio, né? E o tetracorde do modo dórico, né? O modo dórico, certo? Então seria o segundo tetracorde do modo dórico é o primeiro tetracorde do modo é óleo, certo? E o primeiro tetracorde do modo frígio é o segundo tetracorde do modo é óleo, tá? O modo é óleo, né? Você vê que aqui, por exemplo, o primeiro tetracorde do modo é óleo termina a nota ré, né? Então seria, no modo dórico, seria lá ré, fá, sol, lá Aliás, ré, mi, fá, sol E aí o segundo tetracorde, lá, si, dó, ré, mi, né? Aliás, lá, si, dó, ré, né? Aqui o tetracorde, certo? E aqui seria o modo frígio, né? Mi, fá, sol, lá Tá? Então o modo é óleo, pode ser considerado também o modo híbrido E é o modo do sexto grau, certo? E a nossa escala menor primitiva, né? Menor natural, certo? Como queira chamar, tá bom? Bom, e temos, por fim, o modo lócrio, certo? O modo lócrio, gente, é um modo bastante peculiar, né? Ele vai ter aqui, do mesmo jeito aqui, ó O semitono meio, tá? E o outro semitono vai estar logo no início aqui, tá certo? Tá logo no início aqui, ó E tal, né? E o modo lócrio, ele é um modo que alguns consideram que foi artificialmente criado, né? Teorizado, né? Pra completar os outros modos, certo? É o modo do sétimo grau Na prática, a gente encontra muito pouca música escrita nesse modo, certo? Foi muito pouco praticado em termos musicais Porque há um problema interno aqui, né? Que é o fato do primeiro tetracorde em relação ao segundo tetracorde Iniciar com um intervalo aqui, ó De quinta diminuta, tá certo? De quinta diminuta E isso faz com que haja uma desestabilização interna aqui do modo Muito maior do que o modo lítio, né? O modo lítio também há um probleminha Que é uma quarta aumentada, certo? Mais, que é uma quarta aumentada dentro do tetracorde, né? Depois a gente volta lá pra você ver Aqui há uma quinta diminuta entre as primeiras notas dos dois tetracordes, né? O tetracorde começa em si O primeiro tetracorde, o outro começa em fá Então há aqui uma quinta diminuta E isso desestabiliza mais do que o modo lítio, tá certo? O modo lítio, beleza? Bom, gente Essas são as estruturas dos modos, né? Se a gente organizar o modo, então O modo do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro, do quarto Em comparação com a escala maior Você vai ter, então O modo jônico Que é o do primeiro grau Que seria a escala maior, né? Dórico Frígio Lídio Mixolídico É óleo Lóquio Certo? Então é esta a ordem dos modos aí Jônico Dórico Frígio Lídio Mixolídico É óleo Lóquio Tá? Então vamos fazer agora uns exercíciozinhos Para a gente entender melhor Como é que se trabalha com os modos Beleza? Vamos lá Bom, gente Voltando então aqui à partitura A gente vai encontrar, por exemplo, aqui A nota sol Identificando a primeira nota do modo Certo? E a armadura lá Dois sustenidos Dois sustenidos Nota sol E aí a pergunta é Bom, ok Que modo é este? Né? Que modo É... Nós temos aqui Certo? Vamos Colocar aqui Um texto Bom, o modo está começando a nota sol Então é um sol Alguma coisa Certo? Como é que a gente encontra Então esse modo? Muito simples A gente olha para a armadura Tá? E a gente vai pensar Bom, qual é a escala maior Que tem dois sustenidos? Né? A escala maior que tem dois sustenidos É a escala de ré maior Exatamente Ré maior É a escala que tem dois sustenidos Bom Se a escala que tem dois sustenidos É ré maior Aí a minha pergunta é O sol É que grau Da escala de ré maior? Né? O sol É o quarto grau Da escala de ré maior Certo? O sol É o quarto grau Da escala de ré maior Bom Então se é o quarto grau Eu me pergunto Qual é o modo Do quarto grau? Certo? O modo do quarto grau Então é só olhar na ordem Regiônico Dórico Frígio Lídio e lídio Exatamente Então Essa escala aqui Ou esse modo aqui É o modo sol Lídio Certo? Sol lídio Certo? Ou seja É o modo lídio Começado na nota sol Certo? O modo lídio Começado na nota sol Certo? Vamos fazer mais um aqui Bom Vou copiar isso aqui Para a gente poder Alterar Muito bem Não é lídio Beleza? Aqui é a nota ré Né? E esse ré Nós temos a armadura aqui Com cinco sustenidos Né? Cinco sustenidos Então me pergunto Qual é a tonalidade Que tem cinco sustenidos? É a tonalidade de si Né? De si maior Então veja que a minha relação É sempre com o modo maior Tá? Não com o modo menor Tá? Essa ordem Primeiro modo Segundo modo Terceiro modo E tal Modo primeiro grau Segundo grau Terceiro grau E tal Diz respeito a uma relação Que a gente faz Com a escala maior Lembre-se que A escala maior Não existia nessa época Né? Isso é apenas uma maneira Que a gente tem Para encontrar mais facilmente O modo Certo? A outra maneira Seria observando Os tetracórdes Né? Qual tetracórdes Que nós teríamos ali Certo? Começa Quer dizer São dois tetracórdes Iguais São diferentes O semitom Tá no início Tá no meio Tá no fim Então outra forma Si maior Si maior E eu tenho Eu tenho a nota Ré No caso aqui É Ré sustenido Né? Tem o sustenido Lá e tal Certo? Então Ré sustenido Certo? E qual é o modo? Ré sustenido É qual é o grau É o grau da escala De si Né? Então Si do ré Seria o terceiro grau Né? Eu me pergunto Qual é o modo do terceiro grau Então Qual é o modo do terceiro grau? O frígio Né? Muito bem Então Seria Ré sustenido Frígio Tá? Seria a resposta Aqui Tá? Vamos pra frente Ah Copiei de novo aqui Aqui É a nota Fá Muito bem Ah E eu tenho então Um bemol Né? Então Eu me pergunto Qual é a escala Que tem um bemol Qual é a escala maior Que tem um bemol Justamente Fá maior Né? Eu já tenho uma nota Fá aqui É o primeiro grau Então Eu sei que o modo do primeiro grau É o jônico Né? Jônico Ou Jônio Né? Enfim E é o fá jônico Né? Fá jônico seria O modo aqui Né? Você pode dizer assim Principalmente no caso aqui Não é fá maior? Também Né? É fá maior também Certo? Assim como o modo é óleo É a escala menor Natural Né? É o modo é óleo Então É É o fá maior Certo? E é também O fá jônico Né? E como é que eu vou diferenciar Então do modo maior Tonal Né? Modo maior tonal Ou seja O fá maior Do modo jônico Que seria modal Né? A princípio Melodicamente Não tem muito O que dizer Certo? Eles são basicamente A mesma coisa São as mesmas notas Etc Mas Eles são utilizados De forma diferente Quando na música modal Ou na música tonal Né? A própria harmonização De uma música tonal É totalmente diferente Da harmonização De uma música modal Embora sejam os mesmos acordes Mas seguem em ordens Diferentes Certo? Então De fato Nós temos assim O modo dórico Provavelmente E o modo Frígio Sendo modos Bem distintos Né? E diferentes E separados Assim Né? Sonoridades E aí você tem Depois Modos Que vão Trazendo mais A sonoridade Para perto Do modo Da tonalidade Né? Como é o caso Do modo jônico Né? Que aí E o modo é óbvio Então já soar Como o modo maior Ou menor Depois eu só faço Organizar a forma De uso Das notas E dos acordes E a partir daí Nasce o sistema tonal Tá? Basicamente isso Bom Por fim Nós temos aqui Três memórias Né? E a nota dó Certo? Nota dó Colocando aqui Nota Nota dó Bom Dó ok Três bemórias Dó Então três bemórias A tonalidade é mi bemol Mi bemol maior Né? Mi bemol maior E eu tenho a nota dó Que é o sexto grau Da Da escala De mi bemol Né? Sexto grau O que é o modo sexto grau? É óleo Né? Então temos aí O dó é óleo Tá? Pra completar Nós temos esses três Exerciciozinhos aqui Tá? Então veja só O lá dórico Quer dizer Começa no lá E é o modo dórico O dó lídio Começa no dó E é o modo lídio E o relórico O que é que eu vou pedir pra vocês? Eu vou pedir que vocês Comentem Tá? Aí Coloquem nos comentários Certo? É... Sem olhar pros comentários Já foram escritos Por favor Tá? Mas escreva no comentário Então qual é a armadura Qual é a tonalidade maior Que eu teria que escrever aqui Qual é a armadura da tonalidade maior Que eu tinha que escrever aqui Pra isso ficar correto Né? Pra que eu tenha realmente O modo dórico aqui Começado na nota lá Tá certo? Então qual é a armadura Que eu teria que colocar aqui Tá? Mesma coisa aqui Qual é a armadura Que eu tenho que colocar aqui Tá? Aqui no início Pra que eu tivesse aqui Um dó lídio Tá certo? Então exerciciozinho pra gente Faz aí nos comentários Tá? Que eu vou corrigir Todos que fizerem no comentário Eu vou corrigir Mas olha só Isso é um exercício Né? Então não olha Pra correção E nem pra A resposta dos outros Tá bom? Escreve aí Antes de olhar E depois você pode comparar Né? Se você acertou ou não Então O que é que você vai fazer? Qual é a armadura aqui? Quantos sustenidos Ou quantos bemóis Da forma como você quiser Ou então você coloca assim Tonalidade tal maior Né? Porque aí eu vou saber Que você Tá pensando na tonalidade maior Relacionada Né? A esse lado dólico aqui Ou o dó lídio Né? Coloca também a tonalidade Ou o relóquio Coloca aqui a tonalidade Neste caso você vai colocar Ou a tonalidade Ou a quantidade De bemóis Ou sustenidos Necessários aqui Na armadura Pra poder fazer Essas três coisas Ficarem corretas São armaduras diferentes Viu gente? São três coisas diferentes aqui Isso aqui é uma coisa Isso aqui é outra coisa Isso aqui é outra coisa São três exercícios Tá bom? Bom gente Então essa foi a aula Tá? Acho que ficou um pouquinho grande Não sei se eu vou dividir Esse vídeo em dois Tá certo? Mas espero que você tenha gostado Espero que você tenha entendido Um pouco mais sobre os modos Tá? Faz o exercício aí Se você tiver dúvida Né? Quiser perguntar Ah o que que é um Sei lá Um relóquio Né? Acho que o relóquio É o que a gente colocou no exercício Mas o que que é O que que seria um Hemix holístico Ou etc Né? Ou qualquer outra coisa Nesse sentido Né? Você pode fazê-lo também Tá? E com esse conhecimento A gente começa na próxima aula Já a construir As nossas primeiras Melodias Tá bom? Obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo